Fala ai galera beleza aqui é o felipe com o vídeo número 5 editoico de explain 11 Ficou aqui com o Cessna 172 com a fly virtual para faça um fogo saindo que Brasília para Goiânia Ah se o fogo fez coco combustível na aeronave se não tem que aparecer Coco combustível sim então bora lá Ficou aqui Ficou aqui Ficou aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.